Mais chuvas e reservatórios de águas cheios. 2016 promete ser um ano de grande produtividade do setor elétrico. E isso é bom para o consumidor, que passa a pagar menos na conta de luz. Mais energia no sistema elétrico brasileiro. Em fevereiro, a produção da usina Itaipu Binacional foi a maior para o mês, desde que a hidrelétrica começou a funcionar há 32 anos. Foram 8 milhões e meio de megawatts hora. Energia suficiente para abastecer todo o país por quase 7 dias. A explicação para essa produtividade vem do aumento das chuvas no começo deste ano. No dia 19 de dezembro, nós estávamos com apenas 18% do reservatório na região sudeste e centro-oeste. Hoje já estamos com 55%. Todos os aços estão alinhados na direção da recuperação dos reservatórios. E com isso vamos voltar a ter energia abundante, renovável, limpa e a um preço mais compatível. O maior volume de chuvas registrado no país também permite ao governo desligar usinas térmicas com total segurança quanto ao abastecimento de energia elétrica. Tanto que neste mês estão sendo desligadas 21 usinas termoelétricas no Brasil. E como este tipo de usina movida a gás natural, carvão mineral ou óleo diesel tem um custo muito mais alto para produzir energia, a economia estimada com o desligamento é de 10 bilhões de reais neste ano. Economia que não é só para o setor elétrico, também chega no bolso do consumidor. Neste mês passa a vigorar a bandeira amarela, que significa custo menos favorável de produção de energia e representa um acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. Já para abril, a previsão é que entre em vigor a bandeira verde, que significa condições favoráveis de produção de energia sem custo adicional na conta de luz. A previsão, segundo o Ministério de Minas e Energia, é uma economia de pelo menos 6,5%. O Brasil ainda ampliou em 60% as usinas eólicas movidas pela força dos ventos no último ano. Ao todo, a capacidade instalada de energia elétrica em janeiro ultrapassou 141 mil megawatts, um aumento de 5,7% em relação ao mesmo mês de 2015.